O que é a força do sertão do Araripi Sobre o estilo é que se a tradição De lutar e vencer, vencer, vencer E gritar é campeão, é campeão De lutar e vencer, vencer, vencer De gritar é campeão, é campeão No Brasil ficamos em Pernambuco No Pernambuco, Araripi, né, o sertão Azul, céu, branco, jesco, o resto é ouro A resistência conquistando a nação Brasil, Pernambuco, olha lá Abram alas que o bode vai jogar Brasil, Pernambuco, olha lá Lá do sertão o bode veio pra ganhar Brasil, Pernambuco, olha lá Abram alas que o bode vai jogar Brasil, Pernambuco, olha lá Brasil, Pernambuco, olha lá Lá do sertão o bode veio pra ganhar Sou contigo carne, unha, ave e vinho Pois contigo aonde fores eu irei Te carrego dentro do meu coração E por ti onde estiveres estarei Te carrego dentro do meu coração E por ti onde estiveres estarei Se fores ao outro lado do mundo Não há distância, contigo lá estarei Nosso alas será sempre a vitória Pois te juro viver sem você, não sei Eu sei Brasil, Pernambuco, olha lá Abram alas que o bode vai jogar Brasil, Pernambuco, olha lá Lá do sertão o bode veio pra ganhar Brasil, Pernambuco, olha lá Abram alas que o bode vai jogar Brasil, Pernambuco, olha lá Lá do sertão o bode veio pra ganhar Brasil, Pernambuco, olha lá 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 Brasil, Pernambuco, olha lá